Tô vendo que ele perde estabilidade. Meu cabelo é cortadinho. Lindo o tucuna amarelo aqui. Os arranha gata. Vamos embora. Olha pessoal. Olha que amarelo bonito. Olha pessoal. Que peixe lindo. Olha. Muita vida. Lindo peixe. Olha. Nossa. Travei. Lindo pulo. Soltou mano. Tchau. 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 Olha o garocinho, pequenininho, pula neném, vou correr até para cá para soltar ele. Esses amarelinhos estão aparecendo até as borboletinhas, o tamanho pessoal, amarelhido, amarelhindo, entrando os dois beiços, oi, só ver né, beleza de peixe pessoal, a cor linda. Ah, joga água em mim, não, que bom, legal, o Zucubumba aqui ó, acertando o azulzinho. Aí Lucão, aí ó, primeiro cinquentinha dele, você não vai andar não, 45, aí ó, olha o Tucuna aí ó, olha lá, solta lá. Não adianta, já falei para ele, não adianta. Nossa, que amarelhão bonito, nossa, nossa, que amarelhão cor de, nossa, olha esse amarelhão Luca, rapaz. Olha esse amarelhão, segura aqui, eu vou soltar ele. Não vou levar ele aqui. Ó. Aí Luca, aí Luca. Deixa eu pegar ele perto por aí. Aí ó, dá um salve aí pai, aqui também ó, trem Maria. Calma aí, calma aí. Ó, aqui pessoal, aqui ó, 42 e meio, quase 43. Qual que é a isquinha pai, você pegou? Pérola. Ó. Não, vai a pérola. Pérola é a cor, pérola é a cor. Corá, 7 e meio Nakamura, cor pérola. Vai pai, pega no peixe. Olha lá ó. Pega na boca, na boca dele. Agora vai para a vida. Na boca. Não, eu gosto de pegar assim ó. Pega pra ele ó. Aqui ó. Bonito peixe. Calma, calma, olha aqui ó. Os últimos takes do peixe aí. Aí ó, só ficar um pesque só aqui pessoal. Aí ó. Aí ó. Lindo amarelo, trem Maria. Nossa. Você viu, Lucas? Não entendi. Aonde? Olha aqui. Ah é. Nossa, aquele foi fora d'água. Foi o maior peixe que bateu na minha esquina. Ele é no... 3,54 dava ele. Ó. Nossa Senhora. Pega aí. Peguei. 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 X-Rap. X-Rap da cono mesmo. Olha essa pérola que ficou jogando lá e não arrumou nada. Ó. Pula lindo. Humilha essa pérola. Pérola. Só que agora o rapaz gorô. E Lucas. Você viu a pérola levando um couro aqui? Rapaz. Pérola. Ô Lucas. Lucas. Ô Lucas. Lucas. Calma, deixa eu tirar o peixe. aqui. Que coisa de ir. O peixe tá aqui ainda. Não saiu. Ô Lucas. Tem um negócio chamado assim ó. Couro. E a X-Rap dá couro em pérolas. Aqui ó. Eu tenho que tirar essa mochila. Eu tenho que tirar a mochila. Um peixe bom hein. Calma. Que isso. Amarelinho o filhote. Tá amarelinho hein. Olha o filhinho do tamanho disso aí. que isso. Só que você solta aí debaixo. Soltar pra ovado hein. Olha que peixe machucado mano. Acho que a piranha pegou ele. Todo cheio de cicatriz. Deixa eu falar dele. Põe aí ó. Põe aí ó. Põe aí ó. E aí pessoal, as orelhinhas aqui ó, o pessoal tá unindo, deu um trabalho que entrou nas gaiadas, tá meio cansado Olha aqui atrás, olha aqui atrás, cuidado Peguei São Paulino, vem, eita lindo, pula Tucuna, dá um coro nesse São Paulino, pula E aí pessoal, as orelhinhas, acabei de pegar aqui, eu vou soltar ele aqui ó Orelhinha aí pai, bora hein, bonito Bora Oi Já levei o primeiro ataque Nossa, travei Ah, soltou Tá gravando aí ó, aí ó, amarelinha aí, Três Marias, solta aí pai Olha aí, vai embora, olha lá Nóis Carduminha Se você for pra trás fica pior, tem que ir pra frente, não levei pro enrosco Amarelinha Amarelinha Vamos ver, amarelo Amarelinha 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 Amarelinha